Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, dê um like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Fique conosco até o final para atualizações empolgantes e não esqueça de deixar seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Bem-vindo ao grande espetáculo de luz e cor, onde Python encontra o festival das luzes e fogos de artifício. Adicionaremos um toque de imprevisibilidade ao nosso show com o módulo Renda, garantido que cada fogo de artifício seja uma surpresa única. Prepare a tela para o céu noturno. Primeiro, estabelecemos o céu noturno. Uma tela preta profunda aguarda a pirotecnia do nosso artista tartaruga. Configure nosso arquiteto de fogos de artifício. Aqui está nosso maestro, a tartaruga, pronto para coreografar um balé de faíscas. Uma função para mudar a cor da caneta, adicionando sabor à nossa exibição. Com este feitiço mágico, nossa tartaruga muda sua caneta, pronta para lançar riscos de cor pelo céu. Uma função para imitar a beleza explosiva dos fogos de artifício. Agora, vamos criar a essência da nossa exibição, a função fogos de artifício, que desenha cada explosão deslumbrante. Ao redor e ao redor vamos, onde a tartaruga para, uma bela faísca nasce. A cada loop, criamos as pétalas da nossa flor ardente, florescendo no céu negro. Uma função para posicionar nossa tartaruga para o próximo fogo de artifício. Nossa tartaruga não apenas desenha, ela dança pela tela para encontrar o local perfeito para o próximo fogo de artifício. Leste ou oeste, norte ou sul, a jornada da nossa tartaruga é decidida pelos caprichos do acaso. E com um salto de fé, nossa tartaruga pousa, pronta para acender o próximo fogo de artifício. Defina a velocidade para, relâmpago, pois no mundo dos fogos de artifício, não há tempo para demorar. Um caleidoscópio de cores para pintar os fogos de artifício. Do vermelho apaixonado ao azul calmo, nossa paleta de cores é tão variada quanto vibrante. O grande final dos fogos de artifício. Trinta vezes repetiremos esse ritual, invocando a beleza do caos e da cor. A tartaruga mergulha sua caneta em uma poção de cores, nunca sabendo qual escolherá a seguir. Pequenos e intensos ou grandes e suaves, o tamanho dos nossos fogos de artifício está à mercê do acaso. Após cada explosão de beleza, nossa tartaruga corre para um novo local, pronta para surpreender mais uma vez. E enquanto a última faísca se apaga, concluímos nosso espetáculo. Mas não se preocupe, a tartaruga está sempre... Muito bem, acabamos de ver o programa em ação e conferir os resultados. Se você achou isso útil e gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com outros que possam se beneficiar. Para suporte mais aprofundado ou serviços de consultoria em engenharia, visite e-programmer.com.